Trabalhos da Polícia Militar que se estendem durante toda a noite na cidade de Rondonópolis. São vários pontos de bloqueio, acompanhando as orientações do Coronel Cândido, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar. Nós estamos agora na região do Jardim Primavera, acompanhando mais um desses bloqueios que acontecem aqui. Desta forma, resultados que já começam a ser registrados durante a operação policial. Região da Vila Mineira, mediações do Anel Viário, 2,315 kg de substância entorpecente. Enquanto a Polícia Militar realizava estas diligências, já recebeu a informação de um assalto contra uma igreja, onde os irmãos na fé estavam sob mira de arma de fogo. Diligências policiais efetivas e imediata, que geraram a prisão de Dayton Nunes do Santo Souza, 23 anos, e Monique Franciele de Araújo, 28 anos. Em contrapartida, uma nova incursão da Polícia Militar em uma casa vazia, aqui na cidade, policiais encontrando mais substância entorpecente. A Polícia Militar está posicionada no terreno, são vários pontos de bloqueio dessa operação da Jornada Extraordinária, onde os policiais, na sua folga, estão prestando serviço para a comunidade de Rondonópolis, e isso faz com que não diminua o número de viaturas no atendimento de ocorrências, aumentando a nossa capacidade operacional. Já conseguimos tirar de circulação um casal praticando crime de tráfego doméstico de entorpecentes, foi preso em flagrante, conduzido até o CISC. Também prendemos em flagrante um casal que havia praticado roubo na igreja, e neste momento as guarnições estão acompanhando a caminhonete Amarok, que nós conseguimos fazer a recuperação, lá em município de Guiratinga, e eles adentraram ao mato. Duas guarnições da Força Tática estão no local para ver se prendem essas pessoas. E com o posicionamento da Polícia Militar, com a confiança que a Polícia Militar vem demonstrando para a população, a população também dá a sua contribuição. Houve uma denúncia através do 190, onde informou que uma casa poderia conter substância entorpecente. Uma guarnição da Vila Operária deslocou até o local e realmente constatou que tinha uma substância análoga à maconha naquele local. Ninguém foi preso, porque não tinha ninguém na residência, mas é o apoio da população para a Polícia Militar que faz com que os índices de crimes venham sendo reduzidos aqui no município, como os senhores já anunciaram, roubos, furtos, homicídios, a gente conseguiu diminuir. E o objetivo da Polícia Militar é esse. Nós não iremos parar, as barreiras não são para mexer com parte de trânsito, e sim para atirar de circulação. Pessoas com problema com a justiça, pessoas portando arma, pessoas cometendo o crime de tráfico de entorpecentes, mas sim, aquelas pessoas que já cometeram crimes, que têm passagem, que já são clientes da Polícia Militar como da Polícia Civil, que passaram por nossas barreiras com veículos adulterados, com veículos fora do padrão, estes sim serão apreendidos, porque o crime caminha sobre rodas. Então a gente tira o veículo do criminoso, a gente reduz a prática de crimes.